Bonde do Brasil Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair, vê de louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair, vê de louco? Se você tá bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair, vê de louco? Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Bom dia do Brasil Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Bom dia do Brasil Valdemir Cedês Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Então mente aí Que a culpa é nossa Bom dia do Brasil E pensaste Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Você falou Beija minha boca E já que você não quer sair E já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E já que você não quer sair E já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E já que você não quer sair De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Valdemir Cedês Que a culpa é nossa Bom dia do Brasil Eu conheci uma americana Lá na vaqueja Ela falava comigo E eu não entendia nada A minha cabeça Ela só queria forrosar Não deu outra Tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia Pra cima Show da minha americana Bom dia, Tom Brasil Valter, ICDs, atualização de pendrive Contato 879-9933-7250 Na cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul E se apaixone Bonde do Brasil Apaixona, bebê! Vê assim, vem! Valter, ICDs Bovardia minha de brigar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Covarde a minha te ligar E não sei se a sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil te esquecer Vai gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Vai gostar de se enganar Seria mais fácil me esquecer Vai gostar do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Valdemir Cedes Coração, tecida Ponte do Brasil Valdemir Cedes Tá brincando com meu sentimento Decida Decida Ponte do Brasil Tá brincando com meu sentimento Ilde do Brasil Coração, meu coração Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro Decida E não toma decisão Decida Decida Seu sou seu esquema O amor da sua vida O amor da sua vida Decida Decida Seu sou seu esquema O amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Decida se eu sou o seu esquema, o amor da sua vida Monde do Brasil Fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E a gente faz amor E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Bom dia do Brasil Bebi além da conta E mandei mensagem Pra quem eu devia bloquear Foi puro Alcamaz E quebrei minhas promessas De ser um mês exemplar Valdemir CDs Como é que supera Se ela faz stories Dançando Piseira e funk de favela Como é que supera Se ela faz ao vivo pra outra O que eu só posso ver na tela Eu fui do gin Pra água Vendo a língua dela Na boca de outro cara E mesmo assim Deu nada Só raiva Só raiva Só raiva Só raiva Eu fui do gin Pra água Vendo a língua dela Na boca de outro cara E mesmo assim Deu nada Só raiva Só raiva Só raiva Só raiva Só raiva Só raiva Eu fui do gin Pra água Vendo a língua dela Na boca de outro cara E mesmo assim Deu nada Só raiva Só raiva Só raiva Só raiva Eu fui do gin Pra água Vendo a língua dela Na boca de outro cara E mesmo assim Deu nada Só raiva Só raiva Só raiva Valdemir Cedês Atualização de Bendaip Bonde do Brasil E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor O que dizem por aí Oh, paixão E tome amor Um beijo inocente Na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes Descobrindo o amor Olha no que deu Já faz dezoito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso amor é massa E a gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Com o que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso amor é massa E a gente apronta E tome amor A galera comenta A galera comenta Mas a gente nem aí Com o que dizem por aí Um beijo inocente Na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes Descobrindo o amor Olha no que deu Já faz dezoito anos Já somos de maior Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso amor é massa E a gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Com o que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso amor é massa E a gente apronta E tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Com o que dizem por aí E tome amor Bom dia do Brasil Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga E o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Passa tempo que nunca passou Bom dia do Brasil Valdir me cedece Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga E o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Coração apaixonado Oh coração apaixonado Bom dia do Brasil Valdemir 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 Pra quê? Pra saber que tem outra Em meu lugar Tô sabendo de tudo Vieram nem contar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Aí eu te digo assim ó Você não tá certo E errou demais Reconheça o seu erro Isso não se faz Esse papo de ciúmes Não tem nada a ver Esse ciúme obsessivo Vai te fazer me perder E não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor E não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor Eu te disse que um dia eu ia cansar Cansar de ficar em casa só te esperar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim, saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, vieram me contar Olha só, corto aqui, não queira se explicar Aí eu te digo assim, ó Você não tá certo e errou demais Reconheça o seu erro, isso não se faz Esse papo de ciúmes não tem nada a ver Esse ciúme obsessivo vai te fazer me perder Não me toca, não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor E não me toca, não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero mais saber do seu amor